Nos primeiros 10 dias de 2023, 11 pessoas foram assassinadas no Estado. O número teve redução com relação ao mesmo período do ano passado, em que foram registrados 13 homicídios. Os números são da Secretaria de Segurança Pública. Um dos assassinatos aconteceu no início da noite de terça-feira no setor Irmã Dulce, na região sul de Palmas. A vítima foi identificada como Diego Salles, de 22 anos. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos estavam em uma moto e abordaram o jovem quando ele chegava à casa que morava há três meses. Cerca de 11 disparos foram feitos pelos autores, que fugiram do local. Em Araguaína, também na noite de terça, o jovem Eric de Paiva Souza, de 18 anos, foi morto a tiros. Criminosos invadiram uma casa no setor Lago Azul 4 e o executaram enquanto estava sentado em uma cadeira na sala. Essa foi a terceira morte registrada na cidade em dois dias. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, em todo o ano de 2022, o Estado teve 401 vítimas de homicídio. Desse total, 92 mortes foram na capital. Outra vítima assassinada em Palmas foi Matheus Souza Brito, de 22 anos. No dia 6 de janeiro, ele foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. O crime aconteceu por volta das nove horas da noite. Já no setor Morada do Sol, Ozeias Gonzaga, de 27 anos, foi morto quando andava a pé por uma rua no dia 3 deste mês.